Acho que o fator fundamental para mim que foi decisivo é que nós fizemos 20 minutos de muito boa qualidade, equilibrado, o time controlando o jogo, criando, fez o gol. No momento que tu começa a perder na sua fase defensiva, perde um zagueiro que já não vinha jogando, perde um lateral, dois jogadores antes dos 20 minutos, e já tem um lateral que está estreando, quer dizer, sem o Ricardo que era o titular. Então hoje, defensivamente, principalmente no primeiro tempo, nós fomos muito abaixo do que normalmente a equipe produz. Então esse foi um fator fundamental, porque mesmo no primeiro tempo, depois dessas trocas, não por causa da individualidade, mas por causa do conjunto, do padrão, é evidente que esses jogadores não estão, o Celso não está ainda naquele entrosamento, não está naquela condição ideal dele, o Renan veio de uma cirurgia, teve que entrar numa situação de emergência, enfim. Isso para mim foi um fator fundamental, porque tomamos dois gols no primeiro tempo. Normalmente, gols que a equipe, com a maturidade e uma defesa sólida, como normalmente é a equipe, normalmente não tomaria. É evidente que, se tem uma estratégia que dentro do jogo, você põe o seu time na frente para buscar o gol e você sai na frente, eu jamais coloco o meu time para abaixar bloco. Isso é situação de jogo que normalmente acontece. No final do jogo, nós com 10 jogadores, o Ipiranga foi para trás para buscar resultado, mas isso não é uma situação em que o treinador planeja. Isso é situação de jogo, o próprio movimento da equipe adversária que sobe as suas linhas, induz o adversário a abaixar bloco. Sofremos alguns momentos com bloco baixo, tínhamos que saber sofrer naquele momento, controlar e manter aquela pegada de início, que foi uma pegada técnica com qualidade, onde a equipe conseguiu, além de fazer o gol, criar mais umas duas chances. Hoje você tem que analisar que, ofensivamente, nós tivemos mais força. No momento que você coloca o Vanilson jogar junto com o Brenner, com dois atacantes, num 4-4-2 bem tradicional, é evidente que você ganhou uma força ofensiva, nós tivemos chances para fazer até mais gols, mas hoje foi uma noite que nós tivemos problemas clínicos. Tivemos dois jogadores que saíram antes dos 20 minutos de jogo, então isso prejudicou. Nós já temos jogadores no setor defensivo machucados, no caso dos laterais direitos, estavam com o Daniel Felipe suspenso, enfim. Então hoje, principalmente no primeiro tempo, a fase defensiva nossa sofreu, sofreu, e tomamos dois gols. E isso foi preponderante, porque o equilíbrio da equipe como um todo, a partir do momento da construção ofensiva, a equipe estava muito bem organizada. Foi triste, justamente por essa questão de perder jogadores importantes, clinicamente, a questão de lesão muscular, muito cedo, não foi nem pelo próprio esforço do jogo, porque foram antes dos 20 minutos, que nos prejudicou muito em termos de organização como equipe. Então, atrapalhou muito, nós temos que lamentar, mas assimilar o mais rápido possível para buscar a recuperação no próximo jogo. Agora temos dois jogos em casa, se sermos matemáticos, preciso buscar duas vitórias, pensando uma de cada vez, o Floresta, o primeiro planejamento, estabilizar um pouco mais a equipe, tentar, com o jogo agora praticamente, com certeza, essas lesões que estão aparecendo são reflexos da Copa do Brasil, com jogos mais, com uma sequência mais pesada, e agora a gente tem semana para poder recuperar e trabalhar também, isso nos dá uma condição de segurar mais equipe, ter a equipe mais inteira dentro dos próprios jogos, até porque alguns jogadores já estão recuperando, o Daniel volta, o Ricardo pode estar à disposição no próximo jogo, isso vai me dar mais opções em termos defensivos. A competição é difícil para todos, se tu vê, tem uma equipe que está acima da média em termos matemáticos, que é o Mirasol, o restante é a diferença de um, dois pontos, é a diferença muito próxima, com certeza vai ter um momento da competição que aquelas equipes que vão buscar o objetivo e o Remo vai se colocar entre eles, vai crescer no momento certo, porque essa fase é uma fase que é de ajustes, de encontrar o melhor equipe, o padrão, não só do Remo, como de todas as equipes, e buscar uma regularidade positiva, onde a gente só vai somar. Não, se ele acompanha o Remo jogar, ele sabe que o Brenner, é um movimento do Brenner, normalmente é um jogador que é um nove específico, mas é um nove que sabe jogar, que sabe buscar jogo, que sabe transitar, jogar entre linhas, e eu queria ter um pouco mais de força ofensiva, porque eu sabia que nós tínhamos que, para buscar resultado aqui em Nexim, tem que incomodar, tem que criar situações, e eu acho que a equipe, estrategicamente, até os 20 minutos foi perfeita, é uma pena, como eu disse, perder jogadores importantes na fase defensiva, que nos prejudicou, e nos acarretou uma dificuldade de dois gols, já dentro da primeira etapa. É o que eu falo, o momento que você perde dois jogadores, num setor, isso tem um prejuízo muito grande, e isso eu considero que foi preponderante, para o nosso resultado adverso, se a gente tivesse tomado gol, nos últimos minutos do jogo, uma virada lá no final, não, nós tomamos em questão, já dentro do primeiro tempo, bem após a saída dos jogadores, por questão de lesão. Eu acho que a melhor situação para administrar pressão, é atacar o adversário, talvez nos faltou, nesse momento, a gente não conseguir ter saído, de um bloco baixo, a gente tentar ser mais agressivo, foram 10, 15 minutos em que a gente sofreu, mas serva de aprendizado para nós, no sentido de que a gente sabe que, no momento que você perde duas peças, e já você está estreando um jogador que não está ainda entrosado, dentro da equipe, que é o caso do Celsinho, evidente que o setor defensivo, foi preponderante hoje para a nossa derrota.